Precisa de análise? De um lado, o rei dos rios africanos. Do outro, o rei do círculo polar. Hipopótamo, 3,5 toneladas. Urso polar, cerca de 600 quilos. Um urso polar de uma tonelada hoje em dia, só se você voltar no tempo e acabar com o aquecimento global. São dois animais semi-aquáticos, podem prender a respiração por um bom tempo e lutar embaixo d'água. Então a gente pode imaginar esse duelo tanto em terra quanto na água. O hipopótamo é superior em tamanho, força bruta, força de mordida, resistência e agressividade. Enquanto o urso polar fica com agilidade. Eu poderia dizer armas, por causa das garras. Mas a pele do hipopótamo tem 6 centímetros de espessura, seguido por um tecido muscular sólido. Então essas garras não seriam uma vantagem, a ponto de causar o desequilíbrio nessa luta. E o hipopótamo também é muito bem armado, por causa da mordida de 1.800 PSI. E os dentes incisivos, voltados para frente, para perfurar. Esse duelo na água seria um banho de sangue, ou um ensopado de urso polar. Um hipopótamo pode prender a respiração por até 5 minutos, então pode atacar por baixo, causando desespero do urso polar. Já em terra o urso polar sobrevive, não mata. Ele tem mais mobilidade e velocidade para fugir. O urso polar pode ficar de pé sobre as duas patas e ferir a coluna do hipopótamo, e manter os ataques na retaguarda, como as hienas fazem. Mas cá entre nós, nada disso surtiria efeito a curto prazo. Para você ferir de morte um animal de 3 toneladas, uma mordida que parece uma bigorna, tem que ter no mínimo mais força bruta que ele, ou armas muito grandes, como os Milodon, por exemplo. Então não dá para o urso polar. Ainda bem que os hipopótamos não curtem o inverno, porque eles são como uma praga, onde chegam, mudam o ambiente, o pH da água, e expulsam todos que estão em seu caminho. Tchau.